Reprise, essa é mais uma edição do Rodrigo Responde, uma live de perguntas e respostas, onde eu estou aqui toda quinta-feira, 14 horas, para tirar dúvidas do pessoal. Beleza, deixa eu só publicar aqui, fixar o comentário para a galera que está chegando saber do que se trata essa live aqui. Beleza, gente, boa. Então, como sempre, a gente está aí à disposição para ajudar a donos de pizzaria gratuitamente nesse espaço aqui. Sobre gestão, não me perguntem receita de massa de pizza, que não é a minha praia. Agora, a parte da gestão, calcular os custos, enxergar os números, aí fica à vontade também para ajudar. Vou começar pelas perguntas dos stories. Se você tiver qualquer dúvida, é só clicar no balãozinho aqui e mandar a sua pergunta. Beleza? Bora lá, então. Pergunta que veio aqui. Tem um delivery, está indo bem, já estou vendo um ponto fixo, vale a pena? Vamos lá, você tem que pensar o seguinte, cara, são negócios diferentes o delivery do ponto fixo, do atendimento presencial, digamos assim. Ou, daqui a pouco, se você está fazendo o delivery da cozinha de casa e quer ir para um ponto fixo, beleza. É um segundo estágio do negócio. Ter uma estrutura mais profissional, com mais capacidade, com mais pessoas, bacana. Se você vai manter o tipo de operação, é um cenário de crescimento normal e acho importante fazer esse processo. Agora, se você está querendo ter um atendimento presencial também, entenda que é um tipo de negócio diferente. A clientela, por mais que às vezes você tenha alguma interseção aí, cliente de delivery que também vai comer no local, a maioria dos clientes vão ser diferentes, vão ser clientes novos. Então, é importante você entender que para esse negócio, por mais que já seja uma marca conhecida, por vezes na cidade, você vai ter que fazer todo um trabalho de marketing para trazer o cliente para casa. Então, isso é bem importante. Então, eu vejo que é um movimento interessante. Com o fim da pandemia, voltou o fluxo nos bares, nos restaurantes, nas pizzarias. Só que, entenda que é um jogo um pouquinho diferente do delivery. Por exemplo, o que vai limitar o seu faturamento no atendimento presencial é a quantidade de mesas e o giro de mesas que você consegue fazer. Diferente do delivery. Quanto mais o delivery vai depender da sua capacidade de entrega. Entre cozinha e logística, é isso que define o teto de faturamento. No presencial, não. É o tamanho do espaço que você tem, a quantidade de pessoas que você consegue atender. Beleza? Ó, Atenas Cantina e Pizzaria. Pode, pode fazer uma pergunta. Essa live é para isso. É para perguntas e respostas, gente. Pode mandar. Clica no balãozinho aqui e manda. Beleza? Deixa eu ver o que veio de pergunta aqui. Veio uma do... Deixa eu tirar essa daqui. O que dá mais lucro hoje? Pizzaria ou esfirraria? Olha, o que dá lucro é um negócio bem precificado com estratégia para trazer o cliente de valor, não o cliente de preço. Isso vale tanto para esfirra, quanto para pizza, quanto para hot dog, quanto para hambúrguer. São negócios que, muitas vezes, a gente tem que entender, não um negócio só do ponto de vista do preço de venda unitário e a margem unitária que você tem em cima disso. Por quê? Porque quando a gente fala de esfirra, você tem que trabalhar com volume, porque a margem unitária é pequena. O percentual dela até pode ser interessante. Mas a gente tem que entender que tudo depende de uma precificação bem ajustada e de um marketing bem feito para trazer esses clientes. Sem esses dois fatores, cara, você pode fazer o que for, que você não vai conseguir ter lucratividade. Não vai conseguir ter um bom resultado, tá? Entenda? Não tem um negócio que é melhor do que o outro, um que dá mais lucro do que o outro. Existem negócios que são mais bem administrados do que outros e por tabela conseguem ter mais lucro, tá? Então, leva isso em consideração. E pensando em pizza e esfirra, você pode ter as duas operações rodando numa cozinha só, sabe? E aí, um dia que o cliente está afim de comer uma pizza, ele vai comprar de você. O dia que ele estiver afim de comer uma esfirra, ele também vai comprar de você, tá? Então, não tem um negócio que, ah, não, esse aqui é lucrativo, o futuro é fazer esfirra, não é fazer pizza. Não tem isso, sabe? O que tem é fazer uma precificação com estratégia e um marketing bem direcionado para atrair clientes certos, atrair aquele cliente que não vem só pelo preço. Beleza? Bora lá. Deixa eu ver aqui mais de pergunta aqui. Aqui, ó. Essa aqui eu já respondi. Custo da pizza, R$25,00, vendo a R$53,90. A precificação está correta? Olha, vamos lá. Tô precisando espirrar, peraí. Que azar. Agora começou a esquentar, a gente liga o ar-condicionado, eu não limpei o filtro, aí dá ruim, né? Mas beleza, vamos lá. Custo da pizza, R$25,00, vendo a R$53,90. A precificação está correta? Vamos lá, gente. Quando a gente fala de precificação, a gente tem que entender todos os custos envolvidos, tá? O custo da pizza, imagina que você esteja falando aí de insumos, né? O custo entre a massa de pizza e os ingredientes que você coloca ali em cima. Se isso dá R$25,00, não é só isso que tu tem de custo pra essa pizza. Você tem todo o custo da mão de obra envolvida pra fazer a pizza. Você tem o custo do gás ou da energia pra assar a pizza. Você tem o custo do motoboy pra entregar a pizza. Ou o custo do garçom pra servir a pizza. Entendeu? O custo da galera da limpeza. O custo do contador que você tem que pagar. Então tem vários custos envolvidos que você também precisa levar em consideração na hora de precificado. Não é porque você vende a R$53,00 e tem um custo de R$25,00 que você tem aí R$28,00 de lucro. Não é assim. Tem que olhar pro custo da sua operação também. Sem considerar o custo da operação, pode estar caro, pode estar barato. Entendeu? Daqui a pouco a tua operação não é muito eficiente, você tem um custo de R$30,00 por pizza. E aí se for somar mais impostos, outros custos variáveis, o buraco fica mais baixo ainda. Então, precificação, a gente tem que entender todos os custos envolvidos. E também, olhando pro lado de fora, entender o mercado onde tu tá inserido e o público alvo que você tá querendo mirar, qual que é a faixa de preço que esse público paga. Tem que levar tudo isso em consideração. Porque às vezes você quer mirar num público que paga ali uns R$50,00 por pizza. Você tá fazendo uma pizza com custo de R$25,00. É metade só pra repor o estoque. Fica apertado pro teu negócio funcionar legal. Entendeu? Então tem que olhar tudo isso em consideração, sabe? Precificação vai muito além de custou tanto, vou vender por tanto. Tem que entender todos os custos, entender o mercado onde tu tá inserido, senão é tiro no escuro, gente. Quem quiser saber mais sobre precificação, a gente tem o Pizza Reficiente. Ele é excelente pra galera conseguir ter essa clareza nos números. Inclusive, estamos com vários alunos aqui. O Everton tá aí. Quem mais que eu vi que entrou aqui antes? Conrado tá aí também. Show de bola. Show de bola. O pessoal aqui, pizza também. Sejam bem-vindos, meus queridos. Pessoal da Padoca do Marcel, aluno novo, entrou agora faz pouco tempo. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Ó, lembrando que essa é uma live de perguntas e respostas. Qualquer dúvida, clica no balãozinho e manda aí, beleza? Deixa eu ver o que mais que veio de pergunta aqui. Ó. Ah, essa aqui é boa. Quais opções diferentes para cuidar da execução da ficha técnica sem usar porcionamento? Vamos lá. Quando a gente fala, até contextualizando a galera, né? Quando se faz a ficha técnica, você vai ter um custo ali teórico daquele sabor de pizza, né? Deveria custar tanto porque deveriam ser essas as quantidades de ingredientes. E aí, a gente tem que garantir que isso seja executado na prática. Uma das formas é fazer o porcionamento antecipado dos insumos. Já deixar fechadas as porções de mussarela, de calabresa, enfim. Tá? E aí, a pergunta é a seguinte. Como que a gente pode garantir que está sendo executado a ficha técnica sem usar o porcionamento antecipado? Tá? Você pode fazer o porcionamento antecipado e tu pode fazer o porcionamento na hora também, tá? Na hora, você pode usar medidores, né? Por exemplo, um molho. O molho não é ruim de porcionar o molho antes, entendeu? Até pelo custo também não vale muita pena. Mas, no molho, tu padroniza um medidor. Qual que é o medidor padrão? É uma concha. E aí, defina qual que é o tamanho de concha certa, né? Padroniza qual que é a concha que você usa aí. Você pode usar também copinhos de odores. Você pega aquele colorido do Pepe, Carol? A gente tem um brinquedo do meu filho, que é um kit de medidores. Você pode usar também medidores padrão, tá? A Carol vai trazer aqui, ó. Obrigado. Isso aqui é um kit de medidores. A gente usa pro meu filho brincar, basicamente. Mas, ó, isso aqui é uma medida padrão. Então, você pode usar essa conchinha padrão pra tal quantidade, ó. Isso aqui é um kit de medidores. Isso aqui tem no Mercado Livre, tá, gente? Então, você pode usar medidores na hora. Outra coisa que você pode fazer também pra garantir que a ficha técnica esteja sendo executada do jeito certo é usar balança. Muita gente usa balança. Qual que é o problema da balança? A balança, ela dá... Geralmente demora um pouquinho mais o processo, tá? Pra pessoa ir colocando, conferindo, adicionando, tirando. Entendeu? Ela demora mais do que você porcionar antecipadamente, né? Pegar a moçarela no saquinho e já rasgar e já espalhar. É mais rápido o porcionamento antecipado. Mas a balança, ela não tem o custo dos saquinhos e tudo mais. E, assim, ela não garante que o pizzaiolo realmente vai seguir aquilo ali no horário de pico. Porque, às vezes, você vai pegar um sábado, 8 da noite, é pedido chovendo assim, o pizzaiolo tá ali e debaixo mal o tempo. Ah, foi 20 gramas a mais. Azar, vai, toca, entendeu? Então, tem isso, tá? A balança, ela é muito boa porque você economiza no custo, mas demora um pouco mais no processo e no pico, às vezes, fica meio complicado do cara seguir, tá bom? Mas é uma alternativa. Se você ainda tá com o volume de vendas mais baixo, pode ser uma alternativa usar a balança. Então, falamos sobre uso de medidores, falamos sobre a questão também do uso da balança e, pra alguns itens, você também pode padronizar alguns desenhos, tá? Por exemplo, o catupiry, né? O catupiry, você tem que padronizar, pra padronizar a quantidade de... Tô falando do catupiry da marca, mas o requeijão, enfim, o que seja. Você pode padronizar a altura de corte, pra definir o tamanho ali certinho. Tem gente que usa até o bico de confeiteiro também, dá pra usar. E padronizar qual que é o desenho que vai ser feito, entendeu? E aí, de certa forma, você reduz a variação da quantidade que tá sendo colocada na pizza. Não fica ali 100%, mas fica bem próximo e fica prático pra execução no dia a dia. Beleza? Então, tem várias formas aí. Veja qual que se adapta melhor pra tua realidade, tá? Mas, gente, posicionamento é super importante pra garantir que o que você fez de conta lá, quando fez a ficha técnica, esteja sendo cumprido na hora da execução, tá? Na hora da montagem das pizzas. Sem isso, sem alguma dessas rotinas de verificação, alguma desses padrões, você vai fazer a conta, mas quando for fazer o CMV real lá no final do mês de contar o estoque, não vai bater, entendeu? Então, é importante fazer alguma dessas coisas, principalmente pra aqueles itens que têm um custo maior. Mussarela e proteína, via de regra, fazendo isso, você já elimina 80% do problema de variação de custo. Que sempre varia pra cima também, né? É uma tristeza. Vamos lá. Lembrando que essa é uma live de perguntas e respostas, você tem uma pergunta, manda no balãozinho aqui embaixo. Beleza? Deixa eu ver. O que foi, Carol? Anotei ali. Tá, eu vou pegar do balãozinho aqui, depois eu olho o que tu anotou. Cadê? Aqui, ó. Pergunta da Padoca do Marcel. Equipe fixa pra todos os dias ou contratar frilas para os dias de pico? Vamos lá. Você é meu aluno. Dá uma olhada no... Eu falo sobre isso principalmente na parte de entrega, tá? No módulo 3 tem aula lá que eu falo de entrega, dos tipos de entrega. Com o entregador você vai ter que sempre fazer um mix, um mix entre fixos e terceirizados, tá? Usa o fixo pra garantir a demanda durante a semana, no final de semana tu complementa com o terceirizado. Na cozinha, na cozinha, a questão de... Até a gente falou sobre isso no... Num dos Tira Dúvidas com o Advogado Trabalhista. Na cozinha a caracterização de vínculo é um pouco mais forte, então acaba sendo um pouco mais arriscado, mas aí vai de você mensurar os riscos, entendeu? Mas dá pra fazer também. Dá pra fazer também, né? O ideal é que na cozinha seja só a galera CLT mesmo, certinho, registrado, bonitinho. E aí usar a ociosidade da mão de obra durante a semana pra porcionar as coisas, adiantar o serviço pro final de semana. No final de semana não tem que ter gente montando caixa de pizza, não tem que ter gente enchendo saquinho de... de mussarela. Isso aí tu faz durante a semana. Então, você pode usar essa equipe que vai estar ociosa durante a semana pra fazer isso, pra adiantar o serviço no final de semana. Mas, eu entendo que às vezes não... O caixa não permite ter essa mão de obra extra e aí pode ser mais financeiramente viável fazer essa... Trabalhar com o frila no final de semana, tá? Só que entenda que você tem um risco trabalhista aí envolvido. Beleza? Vamos lá. O que mais que veio de pergunta aqui que você anotou aqui pra mim, Carol? Lá em cima. Lá em cima. Deixa eu achar. Eu me perdi aqui. Boa tarde. Uma ideia de promoção, Brenner. Aqui. Brenner Felipe. Boa tarde. Uma ideia de promoção. Brenner, cara, quanto à promoção, tem muitas possibilidades de promoção, entendeu? Vai do que o teu público achar mais interessante. E uma coisa que é legal também, pra entender o que o teu público acha mais interessante, é ir testando diferentes promoções, sabe? Você pode fazer o que todo mundo faz, que é compra duas, leva três, compra uma, leva duas, refrigerante grátis, borda grátis, enfim, você pode fazer tudo isso, pode testar o que funciona com o teu público. Uma coisa que é muito legal, que a gente vê, resultado bem interessante, é a pizza do dia, principalmente pra dias de semana, pra dar um up nas vendas de terça, quarta, colocar uma pizza com um apelo comercial grande, com uma promoção legal nesses dias, é algo que funciona também, tá? Só que não é uma coisa de curto prazo, as pessoas têm que se habituarem, conhecerem e começarem a se programar até pra esses dias, entendeu? Então precisa de uma divulgação, leva um certo tempo, mas depois que roda, você consegue subir legal o patamar de venda durante a semana. Então tem várias possibilidades. O caminho é testar aquilo que funciona com a tua clientela, sabe? E fazer as contas, muito importante fazer as contas. Sem fazer as contas, a promoção pode ser um caminho mais rápido pra tu quebrar. Porque às vezes você vicia o cliente na promoção, tem promoção todo dia, aí ele todo dia só quer promoção, então tá só dando coisa pro cliente. Tem que cuidar com isso também, né? É diferente de uma estratégia de você ter uma pizza do dia, daí você pega a pizza do dia que tem mais apelo pra dia mais fraco, pra terça, quarta, aí quando é uma sexta-feira tu bota, sei lá, um alho e óleo, que não vai te doer tanto na margem colocada em promoção, entendeu? Agora a calabresa tu coloca numa terça, uma franga do perito, coloca numa quarta, são estratégias diferentes. Mas tem que fazer essas contas e testar o que funciona, o que roda legal, o que tem adesão aí do teu público, tá? E de novo, gente, não é errado fazer promoção, errado é fazer promoção sem fazer conta, sem ter uma estratégia por trás, sem ter um objetivo por trás. Por exemplo, você pode fazer também promoção pra cliente novo, entendeu? Pro primeiro pedido, pra tentar trazer esse cliente pro teu canal de venda direto. Então tem várias possibilidades de promoção, depende do objetivo e depende também da sua precificação da sua conta e do seu público. Beleza? A gente fala muito disso lá dentro do Pizza Reficientes. Se tu quiser ajuda pra bolar umas promoções da hora aí, a gente fala sobre isso inclusive na mentoria de vendas, que vai ter segunda-feira pros alunos aí, pessoal. Depois a gente, ah é, Carol, a gente tem que mandar depois o comunicado pra galera lá. Segunda-feira, 14 horas, tem mentoria de análise do processo de vendas. O Marcelo escreveu. O Patóquio do Marcelo escreveu aqui, boa, minha contadora diz que mesmo se a pessoa for o frila e ela for com uma frequência de fim de semana, cria vínculo. Exato. Exato, gente. Essa parada trabalhista aí é séria, tem que cuidar. Tem que cuidar. Emerson perguntou, boa tarde, Rodrigo, como precificar uma pizza com dois sabores ou mais? Tu vai sempre vender a pizza por sabor pro cliente, entendeu? Então tu vai precificar pensando na pizza de um sabor. Faz a ficha técnica pra um sabor como se fosse a pizza inteira. E aí você vai definir o preço pra aquela pizza inteira. Ah, o cliente ele quer meia de uma e meia da outra. Você pode fazer como muita gente faz e cobrar pelo valor da mais cara. Eu geralmente recomendo cobrar proporcional, tá? Se é metade de uma pizza de 50 e metade da de 40, você vai cobrar 45, a metade, entendeu? Metade de 50, 25. Metade de 40, 20. 20 mais 25, 45. Mas vai do seu critério, vai do seu mercado, da sua região. Leva tudo isso em consideração, tá? Mas precifica sempre pensando em um sabor de pizza, tá? É muito mais simples, muito mais fácil. Faz a ficha técnica pensando em um sabor de pizza. Organiza dessa forma que daí tu consegue fazer uma parada mais assertiva aí no teu negócio. Beleza? Ó, veio uma pergunta aqui do Pizzaria Tutula. Acrescentar um produto em nosso menu apenas um ou dois dias da semana. É viável? Vamos lá. Depende da tua estratégia, sabe? Esse produto é pra ser uma pizza diferente, um sabor de pizza diferente ou não? Não, eu quero começar a vender polenta frita na minha pizzaria. Tem que ver se isso casa, se isso faz sentido pro teu cliente, sabe? Ah, eu quero testar daqui a pouco uma entrada no meu cardápio. Quero ver se dá uma adesão legal. Pô, daí você pode fazer esse teste, mas testa daí num dia que você vai ter um pouco mais de venda, entendeu? Pra poder ter uma população, pra a amostra ser mais representativa. Se você testa com mais pessoas, a chance de você ter um feedback mais robusto, que seja mais coerente com o público como um todo, é maior. A chance de dar certo é maior, tá? Então, eu recomendo testar, mas testa com um dia em que você consegue atender bastante cliente pra conseguir fazer um teste realmente válido, tá? Mas eu acho interessante, eu acho interessante, tá? Outra coisa, mudando um pouquinho de assunto, né? Que eu vejo que é muito interessante é fazer cardápio sazonal, sabe? Pra determinada época do ano, mesmo fazer um sabor de pizza que tem naquele período. Isso é bacana, isso é muito interessante, inclusive pra você validar algum possível novo produto no teu negócio. Entendeu? Então, eu acho bem interessante. Uma coisa que é importante quando for fazer alguma mudança no cardápio, seja adicionar um sabor de pizza novo, um produto novo, é divulgar, gente. É divulgar, precisa divulgar, as pessoas precisam saber que tem essa novidade, tá? Não é só colocar no cardápio, porque quando você coloca um item a mais no cardápio, você tá mostrando isso pra quantidade de pessoas que estão realmente olhando pro seu cardápio. Então, digamos que você colocou um item e você vende ali mil pizzas por mês, tá? Dessas mil pizzas, digamos que são 600 clientes. Você tá mostrando isso pra 600 pessoas. Quantas outras milhares de pessoas poderiam ter interesse naquele item se você divulgasse? Entendeu? Se você só coloca no cardápio, você tá mostrando pra um número X de pessoas. Agora, se você divulga, faz um anúncio, bota um anúncio, não precisa nem gastar muita grana, mas delimita certinho o público e tal, bota na rede social e na sua área de atuação, cara, você consegue atingir muito mais pessoas e validar melhor esse novo produto que você tá colocando aí, tá? Então, investe um pouquinho na divulgação quando for fazer essa introdução de novos sabores, novos produtos, pra você conseguir ter um termômetro melhor assim. Não fica dependendo só da galera que já está olhando pro cardápio. Até porque, se você vende mil pizzas e tem 600 clientes que acessaram o teu cardápio no mês, desses 600 clientes, a grande maioria já sabe o que vai pedir. Pede sempre a mesma coisa, entendeu? Então, eles nem vão notar que tem alguma coisa nova ali no cardápio que eles poderiam experimentar. Então, é importante divulgar, é importante oferecer isso pro cliente. Inclusive, os teus atendentes, é importante treinar eles também pra eles fazerem esse processo de oferecer quando se tiver alguma novidade no cardápio. Beleza? As coisas não se vendem sozinhas, a gente tem que fazer a nossa parte, tem que dar esse empurrãozinho, isso é bem importante. Tá? Lembrando, pessoal, que essa é uma live de perguntas e respostas, se você tem alguma pergunta, manda aqui no balãozinho. De Paula, a pizza fez uma pergunta parecida, tá ali. É, deixa eu olhar aqui do lado, então. Trabalho com pizzas semiprontas, embaixo da reversão. Eu tô me perdendo aqui nesse arquivo aqui, Carol. Vou depois da balão. Aqui. Trabalho com pizzas semiprontas hoje, mas já trabalhei assadas e vou retornar e delivery. Sempre posto em Instagram e WhatsApp, mas em um sem Instagram que postar lá no Instagram somente não vende muito. Cara, assim, é importante postar no Instagram, mas tem que ver de que forma você tá fazendo post no Instagram. Entendeu? Tem vários tipos de conteúdos diferentes que você tem que postar. Conteúdo pra feed é uma coisa, conteúdo pra stories é outra. Tão importante quanto postar é divulgar isso, é anunciar isso, dá um empurrãozinho em alguns conteúdos pra mais pessoas verem. Se você depender só do orgânico, você vai ter um alcance muito limitado. O Instagram tá distribuindo cada vez menos o conteúdo de graça. Ele cada vez mais quer que a gente pague pra ele mostrar as coisas pras pessoas. Então, assim, é importante dar uma analisada em tudo isso, tá? Se você depender só do Instagram sem pagar em anúncios e postar só no status do WhatsApp sem usar, por exemplo, um robô de WhatsApp, o teu alcance vai ser sempre mais baixo, tá? Na Imersão Venda Mais na sua pizzeria a gente falou muito sobre isso, tá? Se você quiser assistir a reprise da Imersão, me fala, me chama no direct que a gente consegue ver aí pra você, a gente consegue vender com o preço do segundo lote ainda. Beleza? E quem quiser saber mais sobre robô de WhatsApp, é só escrever aqui no negocinho aqui zap que você recebe no direct. A gente configurou uma automação aqui, a gente tem o robôzinho também, né? Você recebe informações desse robô de WhatsApp que ajuda muito a vender pelo WhatsApp, a divulgar pelo WhatsApp. Beleza? Deixa eu ver o que mais que veio aqui. Pergunta do Wendell Reis. Olá, boa tarde. Como fazer a precificação? Vamos lá. Eu fiz um Reels faz pouco tempo sobre isso, tá? Mas de forma resumida, como é que faz a precificação? Primeiro, fazer conta. Fazer conta envolve ficha técnica pra saber o custo de insumos do produto, envolve levantar custo operacional, quanto que custa a tua operação por pizza e também os outros custos variáveis, ou seja, entre impostos, taxas e tudo mais. Quanto que custa pra cada unidade vendida. Além disso, a gente tem que olhar pra fora. O que é olhar pra fora? Olhar o mercado onde tu tá inserido, né? Quais são os comparáveis que o teu cliente leva em consideração quando vai pedir uma pizza? E quando eu falo cliente, é aquele teu público-alvo, aquele cliente que é o que você realmente quer que tenha na sua pizzaria, né? Porque tem cliente que paga 90 reais uma pizza, tem cliente que paga 30. Tem nada de errado com isso. são públicos diferentes com preferências diferentes, valores diferentes. Então, entenda que não é todo mundo o seu cliente, entendeu? Todo mundo pode comprar de você, mas o seu público-alvo vai ser um público-alvo X, entendeu? Vai ser um... E aí você tem que entender qual que é o seu público-alvo. E na hora de olhar pra concorrência, tem que olhar também com esse olhar, entendeu? Poxa, quem que disputa o mesmo público-alvo que eu? Sabe? Quais são os comparáveis, quais são os diferenciais deles e como é que tá o preço deles pra eu poder também estar competitivo em relação a esses caras? E aí você precifica olhando pras suas contas, olhando pro seu posicionamento de mercado e aí você analisa, ó, essa pizza minha de calabresa com esses custos aqui levando em consideração como é que tá o mercado, eu consigo trabalhar com um preço de R$59,90 ou não, eu não consigo trabalhar com esse preço porque os meus custos eles estão muito altos. Qual o custo que tá muito alto? É o CMV? É o custo operacional? É custo variável? Entendeu? Então, dependendo do item de custo, você tem algumas ações que você tem que tomar pra poder ter um preço competitivo e conseguir ter lucro, tá? Falamos muito sobre isso na mentoria do Pizzaria Eficiente, o nosso programa super completo de mentoria, a gente acompanha a galera durante um ano em mentorias em grupo, tem lá o curso com planilhas também, tem todo o material bem bacana, mas o legal é que nas mentorias a gente consegue te ajudar a tomar melhores decisões, a gente consegue te ajudar na tua precificação, te ajudar a aumentar as vendas pra você vender mais por isso certo e ter lucro de verdade. Já tem mais de 400 alunos, tem uma galera inclusive aqui na live, então, se você quiser fazer parte do Pizzaria Eficiente, quiser saber mais, manda no direct depois que eu te explico como é que funciona. Beleza? Deixa eu ver aqui. Começar com o delivery em casa, próxima a pizzaria já consolidadas, como conquistar espaço em relação a público? Estou iniciando no ramo e a intenção é delivery. Alguma sugestão de captar clientes próxima a pizzaria já consolidadas na região? Vamos lá. Quando a gente fala de você entrar em um mercado onde você já tem outros concorrentes consolidados, você tem que ver o que você vai fazer de melhor em relação a eles. O que você vai fazer para se diferenciar da galera que já está ali no mercado? Por isso que é muito importante, é importante, é fundamental fazer uma boa pizza, mas tão importante quanto fazer uma boa pizza é saber onde é que você está te metendo, conhecer os concorrentes, pede pizza dos concorrentes antes de abrir a tua pizzaria para entender bem o que eles são bons, o que eles têm que melhorar, conversar com as pessoas ali da tua região, entender a percepção das pessoas sobre as pizzarias que têm, as opções que têm, esse trabalho de analisar o mercado onde você está entrando é super importante para justamente identificar aonde que tu pode, onde é que tem uma lacuna onde tu pode procurar se diferenciar, procurar ser melhor, sabe? E a partir disso você vai procurar o seu espaço de mercado, tá? Não é só botar o preço mais baixo que o concorrente, porque se você só coloca o preço mais baixo e não oferece nada de tão bom quanto eles, se o teu preço é mais baixo e a tua pizza não é tão boa, quem garante que o cliente vai vir? Daqui a pouco vai trazer outro cliente que nem é o que você queria, sabe? Daqui a pouco você vai colocar o preço muito mais baixo que a gente vende a pizza a 80, tá vendendo a 50. O cara que tá acostumado a pagar 80 na pizza, eu sempre falo isso, o cara que tá acostumado a pagar 80 na pizza, quando ele vem a mais de 50, ele já tem um preconceito, ele acha que não é tão boa assim. então entenda que é possível entrar no mercado onde não tem muita pizzaria consolidada, com certeza é possível, mas precisa fazer essa análise, entender aonde que você vai se diferenciar dos concorrentes, por que o teu perfil de cliente ideal vai enxergar a tua pizzaria como uma melhor opção, tá? Isso é super importante, gente. Beleza? Ó, veio a pergunta do Emerson aqui, ó, o custo operacional por produto só tem como saber depois da pizzaria funcionando ou fazer uma projeção de quantidade de vendas antes. Emerson, a gente sempre orienta a galera, inclusive 25% dos nossos alunos entram pra nossa mentoria antes de abrir uma pizzaria, tá? Então de cada 4, 1, tá numa etapa ainda de projeto do negócio. A gente sempre orienta a galera a fazer três cenários possíveis, tá? Com volumes diferentes de vendas, o mais pessimista, o intermediário e o mais otimista, pra gente enxergar como é que ficam as margens do negócio em cada uma dessas situações. E aí, o cara já, quando começa o negócio, a gente vai refinando esses números, vai ajustando depois, beleza? Mas a gente começa com projeções, sim. Depois a gente refina o número, tá bom? Ó, pergunta que veio aqui do JB Mangueira. Qual a média de lucro correta para uma pizzaria? O meu está em 25% a 30%. Vamos lá. Super importante, primeiro a gente definir o que é lucro, o que é lucro, o que não é, tá? O lucro, ele vai ser o que vai sobrar no bolso do dono da pizzaria depois de pagar tudo, depois de pagar o custo com insumos, depois de pagar todos os custos operacionais e aí entra a mão de obra, aí entra aluguel. Ah, Rodrigo, mas eu estou num ponto próprio. Beleza, mas então a pizzaria deveria estar te pagando um aluguel por esse ponto próprio, que você podia estar no sofá com perna esticada e alguém está pagando o aluguel para você. então tem que levar em consideração esse custo também. Então, custo com insumos, custos operacionais, outros custos variáveis como impostos, taxa de maquininha, comissão de plataforma, enfim, o pró-labore dos sócios que estão na operação. Então, se você ou algum dos outros sócios está na operação, seja como atendente, como pizzaiolo, tem que ter um salário equivalente para isso e depois de tirar todos esses custos, aí sim a gente vai estar olhando para o lucro mesmo do negócio. Se tirando todos esses custos, você está com lucro de 25% a 30%, está excelente, está bom para caramba. Porque a média de mercado de quem não faz uma gestão muito profissional de uma pizzaria é 8% a 12%. Lá dentro do nosso grupo de mentoria do Pizzaria Vicente, tem muitos alunos com 20%, 25%, tem gente até acima de 30%. Mas é exceção acima de 30%. Mas 20% a 25% já é uma margem super saudável. Se você está em 25% considerando que está tirando todos esses custos e ainda está sobrando tudo isso, está bacana demais, está excelente. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver o que mais que veio aqui no balãozinho. Lembrando que essa é uma live de perguntas e respostas, clica no balãozinho e manda a sua pergunta. Beleza? Deixa eu tomar a minha água aqui. Tem uma pergunta aqui. Devo colocar colocar o ingrediente orégano no cardápio ou é redundante? Vamos lá. Cara, eu sinceramente acho que se está na tua pizza tem que aparecer, entendeu? Se está em todas as pizzas, você não precisa colocar pizza por pizza. Você pode colocar lá nas observações gerais lá do cardápio. Mas eu acho que tudo que está na pizza você tem que colocar ali, entendeu? Senão não faz sentido. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se a gente já matou todas. Aqui, pergunta da pizzaria no capricho. Como ampliar o meu raio de entrega e não aumentar muito as taxas dos meus clientes? Vamos lá. Quando a gente fala de raio de entrega, gente, tem que tomar muito cuidado com trabalhar com raio de entrega muito aberto. Esses dias eu estava conversando com um rapaz aqui que ele tem um raio de entrega de 15km, e aí ele estava preocupado porque os motoboys dele não estavam muito produtivos. O que acontece? Quando você tem um raio de entrega muito grande, muito aberto, o teu motoboy vai ficar muito tempo circulando, entendeu? Vai demorar demais para voltar para a pizzaria. E a produtividade do motoboy não se dá em cima de quantos quilômetros que ele fez naquela noite. Se dá pelo número de entregas que ele fez naquela noite. E o motoboy que fica muito tempo em trânsito consegue fazer menos entregas. Então o raio de entrega, o ideal, se você está em uma cidade grande, é um raio de 4 a 5km. Se você está em uma cidade interior e as pessoas moram mais em casas, que geralmente são cidades mais espalhadas, digamos assim, aí você pode trabalhar com um raio de até uns 8km. Agora, quanto à questão de ampliar o raio de entrega e não aumentar muito a taxa, eu acho que é o seguinte, você tem que entender que se o cliente está longe e você quer atender esse cliente que está longe, isso vai ter um custo, entendeu? E não é só o custo para o motoboy até lá, é o custo das entregas que o motoboy não está fazendo. Uma alternativa que você pode fazer é para essas entregas mais distantes, é trabalhar daqui a pouco com o motoboy do iFood, fazer aquela entrega sob demanda lá. Para vendas no iFood tem a entrega a mais, mas você pode chamar também a entrega sob demanda lá, sob pedido. agora sem aumentar muito as taxas dos seus clientes, alguém vai ter que pagar isso, entendeu? Você pode optar por pagar só aqueles que estão longe, que eu acho que é o mais coerente, ou pode optar por embutir esse custo e fazer todo mundo pagar junto. Vai da sua estratégia, tá? Agora, fazer todo um esforço para agradar uma clientela que está longe de você, daqui a pouco é mais caminho você pensar em um segundo ponto, entendeu? Ou uma mudança de endereço. porque o delivery, gente, é super importante a entrega rápida, tá? Assim, é tão importante que 70% das reclamações no iFood são por atraso, nem porque o produto não estava tão bom, sabe? Então, muitas vezes a pizza nem precisa ser tão boa, mas se ela chegar rápido, isso vai impactar mais na experiência do cliente. Logo, eu acho que no teu caso, se tu quer atender um público mais distante, pensa em uma segunda operação ou em mudar o teu ponto atual, tá? Ao invés de sair aumentando demais o raio de entrega, porque isso vai te dar mais custo com o motoboy, vai diminuir a produtividade da equipe e vai aumentar também o custo para o teu cliente. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Falou que eu tenho anotado uma aqui do lado? É, depois do Emerson. Pergunta do Marcos. Estou a fim de migrar de pizza brasileira para a pizza clássica italiana. Como posso fazer essa migração sem perder cliente ou mitigar a perda de clientes? Boa pergunta, Marcos. Olha, mudar de uma pizza brasileira para uma pizza clássica italiana é uma mudança de produto bem interessante, assim, porque são produtos bem diferentes, né? São pegadas diferentes de produtos. Quem não conhece pizza clássica italiana, gente, recomendo fortemente o trabalho do meu amigo Patrick Atapando, tá? Coloca o arroba do Patrick aqui embaixo para mim, Carol. O Patrick, ele tem, inclusive, um curso de pizza clássica que é super acessível, tá? Se não me engano, é R$497, R$10, R$12 vezes e R$40 e poucos, não dá nem R$50 por mês e ele ensina a fazer umas pizzas muito da hora. Eu sou suspeito para falar que ele é meu amigo e ele faz realmente umas pizzas muito boas, mas, cara, vale a pena. A didática dele é muito boa também, ele sabe ensinar, tá? Agora, sobre migrar de uma pizza brasileira ou de uma pizza clássica italiana, eu vejo que é um processo possível, mas você pode acabar perdendo alguns clientes pelo caminho, tá? Faz parte do processo. Vai de como é que é a estratégia que você quer adotar no seu negócio. O que eu vejo que muitas vezes é interessante, se você tiver um delivery, é trabalhar com uma marca nova para esse produto novo, entendeu? Deixa, se a tua pizza brasileira está vendendo bem, está legal ali, deixa ela ali, rodando bonitinho e estabelece uma marca nova para essa pizza clássica italiana, entendeu? E aí, vai divulgando essa marca nova e faz esse novo negócio acontecer. Você pode usar o mesmo pizzaiolo para isso. Claro, vai ter que cuidar, né? Para não misturar uma coisa com a outra, não mandar uma pizza brasileira na italiana e vice-versa, né? Mas eu vejo que são coisas super possíveis de serem feitas, tá? E eu vejo que funciona muito bem. Inclusive, acho que tem um aluno lá no Rio Grande do Sul que faz isso, o Dom Benício. Acho que ele tem os dois tipos de pizza. Muito bom, muito bom. Acho que terminamos as perguntas aqui. Gente boa, se você por acaso está vendo a reprise, você pode mandar nos comentários, vai ser um prazer te responder também. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, e qualquer coisa é só mandar um direct, tem a caixinha de perguntas aí também se você for com qualquer dúvida. Beleza? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.